Mano, vou ensinar pra vocês né, como recarregar dimas grátis, cê é louco Ó, no meu perfil tem um link, você clica nele e baixa o aplicativo Você já vai tá concorrendo a mais de 20k de dimas, entendeu? Eu tô pensando aqui, o que você está esperando? Vão baixar, eu tô falando mais de 20k de dimas É só ir no link, mas choque, eu tô indo no perfil Eu tô falando mais de 20k de dimas